O Murival tem aqui, Zé. Ah, tá. Você viu, Léo? A menina de gílio também mora no filho de Murival. Não sei, será que eu vi? Mora aí nessa casa azul. Quem? Dia de dia. Ah, é aqui que ela mora. Aqui que ela mora. É. Obrigado com o João. Tem todo mundo colado aqui, João. Aí é Miro. Aqui é Miro, né? Ah, pai. Quando já quer entrar na casa de onda, será que... Ô, primo. Vamos passar aqui na casa dos tios. Já, já, a gente volta. Um beijo, João. Um beijo, João. Um beijo, João. Tio, João.